Respiras e segues e... Toda a gente já comeu tudo? Não há para mim? Não, há aqui! Há aqui! Não vou mandar para o chá, não vou. Ahm... Não. Ok, então é assim, meus amigos. Aqui está uma ideia para quem está a ver isto em casa. Se quiserem vir apresentar um episódio do CC em direto aqui ao meu lado e não fazerem as figuras tristes que o João faz, cheguem-se ao... Olha, tem dois. Cheguem-se ao facebook.com barra OZ Respira Fundo e Segue e mandem um vídeo a provar que merecem essa oportunidade. Todas as informações também podem ser encontradas nessa página e podem ver os vídeos que já lá estão. Portanto, já sabem. Respetar.